Olá, meu nome é Keita Mayanda e este é o novo e um especial episódio do podcast A Lista. Pela primeira vez eu tenho convidados, são dois amigos, músicos e eu vou passar a apresentação, vou pedir a eles que se apresentem. Olá, sou o Leonardo Auti. Verbalo Zula. O Leonardo e o Verbal estão aqui hoje porque eles estão a preparar-se para lançarem a cada um deles um álbum novo, um disco novo, de músicas originais e eu achei que era interessante para o regresso do podcast depois desse ato de um mês e meio, dois meses, não lembro, desde o último episódio, voltar com alguma coisa diferente do que nós tivemos até o último episódio, que eram basicamente análises, pensamentos, coisas da minha cabeça e trazer dois amigos, dois camaradas de longa data para uma conversa interessante. Verbalo, como é que chama o teu próximo disco? O próximo EP chama-se Dias de Treino, volume 4. Então estamos a falar da quarta edição dessa série de... Série de EPIs. O que é que é o Dias de Treino? Vamos imaginar que há uma série de pessoas que vão ouvir falar dessa tua série de EPIs pela primeira vez. Por que Dias de Treino? Dias de Treino surgiu a primeira edição após o lançamento do meu primeiro disco em 2005 e em 2006, como a fome de fazer música continuava, eu acabei fazendo uma data de músicas, umas em instrumentais originais, outras em instrumentais americanos, que eu fazia na altura, só para exercitar, e acabei lançando uma mixtape, na altura podíamos chamar de mixtape, chamada de Dias de Treino, que era mesmo a minha maneira de estar ali a treinar e tal. E com isso eu dei seguimento a uma segunda edição em 2008, em que eu usei instrumentais só de um produtor, que era o Focus, Focus produtor americano, que disponibilizou uma mixtape de beats. Eu gostei tanto dos instrumentais que eu decidi fazer um verso em cada instrumentado. Os instrumentais estavam colados, eu não queria editar, então decidi, também não vou cortar, não vou fazer trechos. Então decidi rimar as quantas barras fossem necessárias até acabar aquilo. Separei em três momentos, cinco minutos cada, e disponibilizei na internet. Primeira vez que fiz um projeto direto para a internet. Dias de Treino, Volumes 2. Volumes 3 foi lançado já em Angola, seguindo a saga, seguindo a série, seguindo o critério do mesmo produtor. Encontrei instrumentais antigos, em 2004, 2005, do meu irmão, Bradakev, e decidi fazer seis faixas em seis instrumentais atirados, misturados, e atualizados à minha maneira. Esse é o número desse projeto atual. Qual é a relevância? Por exemplo, há uma coisa curiosa que é nos últimos anos vem-se observar que muitos, muitos artistas, rappers principalmente, largaram a ideia de fazer álbuns grandes, compridos, com 15, 16, 17 músicas, e passaram a fazer álbuns muito mais curtos, de 10 músicas, e mais recentemente álbuns de 6, de 7 músicas. Estou agora lembrado da série de álbuns que o Cânia produziu em 2017 ou 18. Todos tinham sete faixas. Todos tinham sete faixas. Mais ou menos um ano depois de tu e eu termos lançado também os nossos EPs, o Dias de Treino, Volumes 3, com seis, e músicas para despertar e motivar com sete faixas. Qual é a ideia por detrás desse número de faixas? Bom, dá um tempo para cá. Nós também já sabemos disso. Estamos sempre a falar sobre isso. Já não se ouve música como antigamente. Já não se ouve música no carro, que é um sítio onde se ouvia música com muita facilidade. Já não se ouve tanta música no carro. Com tanta facilidade em que a gente põe um CD e o CD vai girando até terminar. Nos dias de hoje o consumo musical passa muito pela intermédia. E muitas das vezes as pessoas escolhem ouvir faixa. Gostam de um single ou não gostam do artista. Então ouvem só aquela música. Então isso deu lugar a uma necessidade de se calhar de comprimir, pelo menos do meu lado. Comprimir é o essencial. Não há essa necessidade de fazer tantas faixas. Então faça as faixas necessárias para dar música às pessoas. Se eu tivesse de sintetizar o EPE, qual é a faixa que ia representar? Ou qual é a faixa que tu achas que melhor representa todo o conceito e toda a ideia do DST de volume 4? Essa é uma das perguntas mais difíceis para mim. Mas era bom para a parte da audição começarmos... Nunca tenho faixa de eleição. Até por causa dos momentos. Eu estava a conversar com o Leonardo. Leonardo, já agora, para lembrar, é o produtor desse projeto completo. Esse foi o produtor escolhido para o volume 4. Eu tenho um problema de... Cada faixa representa o momento, representa o estado de espírito. Então, à mesma medida que eu for ouvindo o projeto, eu gosto mais de uma música ou de outra. Qual foi o dia de treino mais difícil? O dia de treino mais difícil... Olha, honestamente, outra pergunta difícil. Estão a fazer mesmo perguntas difíceis. Bom, voltando ainda à primeira pergunta, eu tenho duas faixas que eu acho que fazem grande bossa naquele disco. Representam muita coisa que eu quis dizer. Doi-me o país e andei-me o faio. Segunda pergunta, qual foi o dia de treino mais difícil? Eu acho que eles todos, à medida que eles vão evoluindo, o grau de exigência que eu também imponho é diferente. Então, o a seguir é sempre mais difícil. O primeiro foi mais fácil porque eu não tive grandes preocupações com mistura. A metade dos instrumentais ou 40% eram americanos. Naquela altura também eu não tinha muita exigência com a parte sonora. Era uma coisa que era mixtape, não havia essa preocupação. O segundo, o desafio maior foi a questão da rima, essencialmente, era conseguir, porque na altura eu acho que eu consegui fazer 300 barras. Gravei 150, mais 150 sem parar e isso também deu um grau de dificuldade. Então, eu vou tentando pôr um desafio em cada dia de treino. O terceiro, posso chamar de mais fácil, consolidado, em casa, foi mais ligeiro. O quarto desafio foi elevar o som. Elevar o som e essa procura de elevar o som é a nova premissa para mim, para nós, nós aqui do coletivo. eu queria que não entrasses muito ainda nesse assunto, porque é uma questão que eu vou colocar lá mais para frente. Mas então, antes de mais, vamos ouvir Doi no País, que é, na verdade, como disse o verbal, uma das faixas mais importantes em termos do que ele queria dizer. Trompetas e odios para quem lutou, hoje a colheita é enorme para quem ficou, só temos heróis, mas quem sobrou não pode falar política ou de quem roubou. Dizem ser sonhador e atingirás as metas, querem te desperta, oprimem quando despertas, cidadão a meio gás no meio sem cidadania, contentes medíocres na ideologia, quem meio traz de formija está sempre em dia, e nessa meia paz quem cumpre é quem guerreia. Só podes ser meio haste, fós inteiro estás na mira, a ideia é ser um ponteiro que volta quando gira, empatar quem vai na frente, aqui a vida ensina, se vais patar vai na frente, aqui ninguém respeita a linha, que mesmo reta tem sempre bué de curvas, com a água que bebemos vem sempre bué de turva, ânsia que vivemos sempre que vem chuva, ou nada que fazemos, hospitais sem luva, poeira no nariz que faz doer o país, pois parece que aqui ninguém se preocupa. preso em um lugar sem rumo, onde o que é, nem sempre é, só um local pra entender e não é, não é, justo, pra quem só quer sentir. doi-me o país, verbal usula, beats do Leonardo, o refrão, nessa faixa também, com o voz de Leonardo, Leonardo Bobuti, eu por acaso não sabia que tu tinhas produzido inteiramente o EP do verbal usula, e agora que eu sei disso, essa pergunta tem de vir. No teu álbum, que eu estive ouvindo desde ontem, eu notei que há uma atmosfera retro na produção, a forma como os beats estão construídos, e eu depois coloquei os dois álbuns exatamente pra eu tentar estabelecer essa comparação, pra tentar perceberem porque eu achava que era o verbal usula que tinha produzido, pelo menos algumas das faixas do EP dele, e agora fica mais interessante por perceber que tu tiveste a incumbência no período de alguns meses produzir dois trabalhos, algumas dessas faixas já estavam gravadas há algum tempo, isso é verdade, mas pra um artista, pra um, seja ele de que disciplina for, sair de um tipo de de mood pra outro, às vezes às vezes levam um ano, às vezes levam anos pra conseguir fazer isso, eu acho interessante que aqui nesses dois trabalhos que saem em simultâneo, apesar de não terem sido provavelmente produzidos em simultâneo, eu não sei se os beats já existiam, os do verbal já existiam, ou produziste especificamente, mas há aqui claramente duas pessoas a produzirem dois álbuns, pelo menos pra mim, se eu não tiver essa informação, eu não vou necessariamente dizer que a mesma pessoa esteve por detrás da produção dos dois EP's, há claramente aqui, para mim, pelo menos, há uma intenção de no teu disco trazer, nos dois discos está sendo clara a questão do boom-bap, mas no teu EP, há uma coisa muito mais que lembra muito mais o início dos anos 90 e os anos 80 no rap, em termos de como a sequência de drums está construída em muitas dessas moças, dá-me esse feeling, dá-me de uma coisa não é primitiva, mas pioneira, mas de início, apesar de ser moderno, lembra-me isso, mas não necessariamente não se parece com o rap dos anos 80, mas a ideia, o feeling, aquilo que me leva é uma coisa bem para o início dos tempos da primeira década e meia do hip-hop, do rap. Viagens às terras da minha cabeça, o que é que isso quer dizer? É parte, sabes que eu não viajo muito, em termos não gosto de rebuscar, eu sou muito direto, e isso é literal mesmo, é viagens às terras da minha cabeça, são coisas que me saem da cabeça, na verdade é uma forma diferente de dizer o introspectivo, é o que me vai dentro, é uma forma de exprimir do que, isso remete a uma pergunta que alguém fez numa rede social há dias, que a pessoa fez um comentário no post meu, ele disse assim, qualquer coisa como isso, eu, por causa do meu tio, ouço muito das tuas músicas, gosto muito das tuas músicas, mas eu não entendo muito do que que tu dizes, e eu queria saber o que é que tu defendes, qual é a tua luta, o que é que vocês defendem e qual é a vossa luta? É assim, eu acho que isso é uma pergunta muito ambígua, tu quando perguntas a alguém o que é que, tipo, acreditas em que, a vida, a vida tem, tem muitas, tem muitas áreas, há muita coisa, quer dizer, está a falar de política, está a falar, o que é que ele está a falar, as perguntas tem que ser um bocadinho mais específicas, porque fica muito difícil responder uma pergunta assim, tu representas o que? Sei lá, sou negro, sou angolano, sou africano, sou pan-africanista, sou, para que saber mais o que? Onde é que eu estou nesse tipo de política, naquele tipo de política, é muito difícil tu responder uma pergunta assim, em seco, o que é que tu representas? Acho que as pessoas tem que ser um bocadinho mais específicas, ter perguntas específicas a músicas que ele ouviu, frases que ele não entendeu, acho que tem que ser assim um bocadinho mais, senão o filtro é grande demais para a pessoa conseguir numa resposta, dar isso, para não ser quem queira um ensaio, ainda mais em 120, 140 caracteres, a minha resposta foi basicamente isso, foi pedir a eles, eu falo sobre muitas coisas nas minhas músicas, diz-me aqui e ali, mas a minha pergunta surgiu exatamente por causa da tua resposta à minha pergunta anterior, sobre o que significava o título do EPE, e uma das coisas que eu disse a essa pessoa foi que muitas das coisas que eu escrevi são coisas da minha cabeça, são pensamentos. O que é que tu representas? Representa a mim mesmo. Exato. Nessa altura? Nessa altura, para muitas pessoas, eu acho que ele é uma pessoa muito mais jovem do que nós, com um posicionamento na vida, provavelmente ele precisa de muito mais coisas afirmativas e coisas concretas do que nós, nós estamos provavelmente num momento mais filosófico das nossas vidas, porque nós já passamos por esse processo todo de descoberta e de afirmação ideológica e tudo mais, mas do ponto de vista do fã, ouvir uma série de músicas e... E ficar confuso, será? E ficar confuso, não, é que eu acho que assim, a escrita e porque é arte e porque não é um ensaio científico, não é um texto acadêmico, é um texto artístico, muitas vezes é hermético, muitas vezes não é tão claro e não é um problema de comunicação, mas exatamente, mas é intenção, é usar a escrita como uma forma de imbelezar o contexto e palavras e situações. E o que muitas vezes provavelmente não fica claro para gerações, mais novas de ouvintes de rap, é exatamente isso, é que nem todos os artistas dizem as coisas de forma muito específica ou de forma muito direta ou de forma muito crua. Os artistas têm a preocupação de com o que eles fazem criar beleza. Principalmente o rap por ser uma música de texto muito longo, uma das coisas mais interessantes, só analisando o texto, porque uma coisa é o texto e voz, o flow torna a cadência bonita e blá blá blá, mas só o texto ele precisa de ter essa beleza. Exatamente. Verbal. Quais são as coisas que tu defendes? O que é a tua música, por exemplo, para uma pessoa que vai ouvir S&P pela primeira vez e vai te ouvir, ou melhor, para um ouvinte que vai te ouvir pela primeira vez, vai te descobrir S&P? Porque nós continuamos a ter pessoas que nos estão a descobrir agora, porque são as gerações mais novas. Sempre novos. O que é ele vai te descobrir na S&P e vai fazer o caminho de volta? O que é o caminho de volta? Ele vai procurar todas as coisas para que tu já lançaste e tudo mais. Ele vai estar à procura de toda essa informação do passado. Olha, no meu trabalho, o chavão costuma ser respeito, amor ao próximo e ação afirmativa. Respeito porque todos nós estamos à procura que respeitem-nos de qualquer das formas, independentemente do que vamos fazer, se somos aceitos ou não. Respeito é a premissa que acho que todo ser humano está à procura. Eu falo muito disso porque, de certa forma, todos nós estamos atrás dessa questão. Respeito. Mesmo quando queremos ser famoso ou parecido, passa sempre pela questão do respeito. Amor ao próximo porque viver em harmonia é uma das preocupações de toda a gente, acredito eu. E ação afirmativa. Eu sou negro, sou negro, sou preto, sabemos como quiser, eu sou africano e o que falta em África é afirmarmos quem realmente somos. Eu acho que assim, muito sinteticamente falando, o que está a nos faltar é afirmarmos como somos deixar de ficar muito vidrados lá fora porque isso às vezes nos faz ficar perdidos. Há coisas que o ocidente tem que nós nunca vamos conseguir ter por causa da nossa maneira de ser. é como se diz, quando tu te aceitas a ti mesmo, os outros possam te aceitar também. Olha, eu quero tocar duas músicas que provavelmente são um bom gancho para isso que acabaste de dizer, que é Entre Linhas de Leonardo e do Verbal Zula de Dica Sem. É assim o título, não é? Exato. Vamos ouvir Entre Linhas porque eu acho que essas músicas de certa forma não em absoluto, mas de certa forma representam um bocadinho do que vocês acabaram de dizer. Estou na minha mais de vinte na trilha tilhas na lima rimas na pilha saem em linha tipo filhas na índia sem saris apurado é aquele nariz que detecta fake já na raiz e o fedor não é milhanengo nem estudou no macarenco tempo sem curafridas dependendo da profundidade da mesquinhez somos complexos como composições do milanês esquece o Pablo escovar é pra dentes de manhã porque ao acordar cheira tudo menos maçã e o Adão deveria saber que não era pra ceder mas a Eva era boa a vender e o gajo bom a comer merda o resultado foi sem interromper o coito cena fica mais de 18 o Brad ignorou o introito e subindo do week não tem fé mas tem pé fixo na banda que já foi do zé sem pau ai sim essa foi qual é o título mesmo? Entre Linhas Entre Linhas do Leonardo Agutti agora vamos ouvir a dedicação do Verbal Usur eu acho que essas duas músicas estão em termos de vibe em termos de livro muito parecidas tem a mesma energia não há pressa nunca faço e com o mundo dá voltas o que é meu tá guardado aqui digas com honra não há pressa nunca faço e com o mundo dá voltas o que é meu tá guardado eu mantenho o foco nos 100% em tudo o que me proponho muitas vezes se enganho apenas atrás do sonho em busca do estado de bem-estar de bem com a vida feliz sem testar o bolso com centavos ou sem paus sem esforço dedicado a 100 graus sempre em ebulição vens sem garra nem sentes a evolução que sem vir podes ficar sem ver o que é sentir satisfação sem ter âncoras e notas de 100 preso ou contagem de quantas vezes não se tem e depois vem quem dá 50 tira 100 ditos populares da ganância pra quem tem e como podem não sabem viver sem mas felicidade em nossos esforços apenas vem aqui digas com honra não há pressa nunca faço e com o mundo dá voltas o que é meu tá guardado aqui digas com honra isso de dica 100 eu queria saber uma cena vocês são o tipo de artistas que quando pensa numa música quando grava uma música ou quando vai lançar um disco tem uma ideia daquilo que espera que o público absorva do trabalho epa eu não penso nisso pra ser sincero eu 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 tenho as ideias e as ideias ficam ficam na minha cabeça e geralmente a primeira preocupação que eu tenho depois de fazer a música é vos mostrar o que é que aqueles vivos vão achar a minha primeira preocupação o público se calhar só começo a pensar neles depois quando o projeto já tá fechado e vou pôr e pronto aquela ansiedade de ver o que é que eles vão gostar se não mas quando as músicas estão fechadas a primeira coisa que eu quero mostrar se aqueles gajos pra saber se eles vão gostar tá porque vocês na verdade são uma espécie de selo de qualidade do mamamu tá a ver ok mas tu tens aquele tipo de preocupação que é será que as pessoas vão entender exatamente aquilo que eu quero dizer nesse verso nessa música será que as pessoas vão gostar do tipo de instrumentalização que eu decidi trazer aquilo qualquer artista tem ao longo do tempo ele cria a sua base de faz e muitas vezes vive o conflito de inovar ou dar mais do mesmo porque às vezes o público acaba por ser uma espécie de carcereiro do artista eu sinceramente não tenho essa preocupação eu acho eu acho que é uma conclusão depois desse tempo todo a fazer música e nunca ter vou usar a palavra conseguido embora não tenha sido esse o propósito fazer música conseguir fama conseguir estar lá no mainstream a tua fama está aí mas pronto níveis maiores mas fazendo como eu sempre fiz e tendo o pessoal que eu consigo eu cheguei à conclusão que há pessoas que simplesmente conseguem me entender e conseguem absorver a frequência que eu emito então independentemente do que eu fizesse tiver a vir sempre do mesmo sítio se eu evoluir se eu decidir manter fazer se eu decidir fazer a mesma coisa há pessoas que estão na minha frequência e essas pessoas independentemente do que eu fizer claro que a intenção de como eu faço agora se eu decido por exemplo fazer como ponto de seguir tendências não fazer o que vem realmente dentro de mim como eu sempre fiz se isso for feito dessa forma as pessoas que estão na minha frequência vão sempre vão sempre apanhar e eu então isso é o que eu penso e eu tenho essa ideia na minha cabeça então já estou em paz com isso tipo o que eu fizer assim para aquelas pessoas que estão na mesma frequência que vão sempre vão sempre entender só para adicionar um bocado eu acho que essa parte da expectativa porque isso na verdade é o que é que se espera eu acho que tem muito a ver com aquilo que também se deseja na música nessa altura eu acho que é por isso que nós também nos damos todos bem estamos todos em sintonia nesta altura nenhum de nós mais se quer ver quer dizer deixa eu por isso de uma forma que não parece que estamos a descartar a possibilidade mas nessa altura nós estamos tão à vontade que para conseguir estar lá nesse patamar mais alto preferimos que seja com a nossa música não com outra que nos faça mudar fazer um twist completo para que isso aconteça da minha forma da minha forma eu não vou mais então mesmo no nosso formato tentar fazer o melhor possível de nós para que as pessoas um dia entendam mas isso não é uma preocupação na hora da criação agora diga-me uma coisa esses dois EP's não têm participações que não sejam no refrão então vocês não têm nenhum dos dois não sei se isso é uma coincidência falando dos dois falando individualmente o fato de vocês não terem MC's o que é uma coisa não que seja rara ou que nunca acontece uma vez a cada cinco anos no rap mas em regra os álbuns de rap tendem até às vezes excessivas participações de outros rappers e no vosso caso coincidentemente acho eu não creio que vocês tenham combinado isso vocês não têm participações vocais de rappers que não seja no refrão eu ouvi o Leonardo Aute numa faixa toda ouvi agora o Daman Vanduna em outra faixa mas mas no refrão e a cantarem não estão a rapar porquê? porquê que vocês decidiram em que momento ou porquê como é que aconteceu de vocês chegar à conclusão de que porque eu acho que é isso não é exatamente uma decisão mas eu acho que é mais chegar à conclusão de que o álbum está melhor sozinho sozinho nesse sentido é orgânico isso não é planeado eu sempre sempre que tenho participações em álbuns em projetos meus é sempre por algum motivo ou porque na altura quando a ideia veio aquela pessoa também veio à cabeça ou tipo estou a escrever e depois isso faz para me lembrar isso aquela pessoa então chamo parece um projeto pequeno onde eu faço quase tudo em casa gravo misturo masterizo captação é tudo feito lá e é tão pequeno que não houve depois mais também nessa época que estamos a viver nessa fase que estamos a viver das confinações e não sei quantos aconteceu natural foi natural e obviamente que nessa fase estamos a travar não ajudou no meu caso eu fui escrevendo de forma natural as músicas foram crescendo depois de ter as faixas fechadas algumas não tinham o refrão então Damani ouve lá isso o que é que isso te parece como é que isso te soa estou sem ideias para o refrão o que é que tu achas que se pode fazer aí ele deu o input Leonardo reforçou um bocadinho com a voz havia uma faixa assim que eu até queria participação cheguei a falar com o Latom o Latom acho que está muito busy nessa altura ele está na África do Sul está fazendo música lá chegou a mandar alguma coisinha mas acho que não era o que ele queria acho que também não era o que eu ia ficar satisfeito então é que o Yandé Mufaio acabou ficando o Leonardo mas o Leonardo não repa o refrão também o Leonardo faz o refrão e faz lá uma espécie de prosa não posso vos contar vocês depois esperam mas é uma das faixas que eu quero tocar pelo menos um bocado não só estamos a tocar um minuto e pouco porque eu acho que o importante é os ouvintes os fãs aqueles novos que vão ter contato com isso através do podcast através da sessão de escuta ou depois de tudo que for se seguir a isso tem a chance de ouvir as músicas todas sem estarem exatamente restritas a essa mídia especificamente há uma questão que também me foi colocada e eu estou a passar uma série de coisas que estou em babulo já bons babulos mesmo bons babulos da internet principalmente essa mesma pessoa que me fez as perguntas que eu vos coloquei também perguntou-me e eu acho que isso é uma preocupação de muitos ouvintes que eu acho que se encontram por cima do muro da decisão sobre que tipo de rap eles gostam eu acho que essas pessoas gostam de uma variedade enorme de subgêneros e de artistas e foram arrastadas para o conflito underground versus comercial e ele perguntou assim sem contexto nenhum e eu acho que a intenção dele era ouvir uma resposta crua a isso provavelmente na verdade se calhar eu ouvir uma resposta de conflito não sei para falar das redes sociais ali as pessoas preocupam procuram eu acho quase sempre a maior parte das pessoas procuram escândalos e bifes e tudo mais perguntou-me o que eu achava do pessoal da TRX e Mobers e a minha resposta foi olha eu não conheço o suficiente do catálogo deles para ter uma opinião e isso é honesto eu não não ouço rap mainstream ou comercial ou seja logo que for eu tendo a me sentir atraído por coisas muito mais parecidas com aquilo que eu faço e eu faço as coisas que eu gosto de ouvir também então na verdade como artista eu sou como cão que está a correr da sua própria cauda eu já não sei se eu sou influenciado pelo que eu ouço ou se eu tento influenciar o mundo com o que eu faço mas obviamente para mim todas aquelas coisas que eu não associo com o tipo de arte que eu curto eu não me dedico a ouvir principalmente porque como o Verbal diz o modo como nós ouvimos hoje música e a quantidade de música que é lançada quase diariamente não nos permite pelo menos a mim não me permite me distrair com coisas que eu sei a partida que não são aquilo que eu curto e às vezes eu tento uma coisa ou outra coisas que começam com que eu começo a cruzar muitas vezes na internet o nome o nome o álbum ok deixa-me lá tentar ouvir isso para saber porque as pessoas estão excitadas com esse artista ou com esse álbum mas eu raramente faço isso e vocês ouvindo o vosso disco ouvindo tudo que eu ouvi até agora eu estava porque uma coisa que eu tenho pensado eu tentei fazer isso no meu último EP de há 3 anos que vai completar agora no final desse mês 3 anos o último EP que eu lancei trazer malta com quem eu nunca tinha trabalhado sim foi 2017 com quem eu nunca tinha trabalhado e por acaso para esse próximo EP também tenho ainda a ideia de trabalhar com pessoas com quem eu nunca trabalhei principalmente geração nova então saindo já disso tudo que eu disse a minha pergunta é o que vocês acham quais são o melhor essa pergunta é muito mais fácil deixa-me perguntar de outra forma quais são os artistas novos e quando digo novos provavelmente alguns deles já estão nisso há 10 anos mas quando nós estamos nisso há mais do que duas décadas para nós toda a gente que está no mínimo há 10 anos é nova e provavelmente os nossos caminhos musicais não se cruzaram provavelmente não se cruzaram com essas pessoas algumas dessas pessoas já ouviram os nossos nomes mas nunca estiveram na nossa presença então a minha pergunta é quais são os artistas desses últimos 10 anos que vocês acham extremamente interessantes não necessariamente porque são parecidos ou são da mesma vibe que vocês mas que vocês acham extremamente interessantes porque com quais deles vocês gostariam de trabalhar essa pergunta não é fácil para isso também tínhamos que ter essa lista logo na cabeça mas olha eu é dos últimos 10 anos eu trabalhei no EP passado com Lírico Supremo e eu acho que é um dos rappers dessa geração que vai conseguir fazer muito muito coisa muito coisa boa aí ainda exatamente porque ele apesar de ser um artista na minha ótica novo ele tem uma dedicação diferente ele não se singiu só a fazer boom-babs e ficar por aí ele também tem alguma queda para uma cena mais atualizada tipo a fugir para o trap sem que isso lhe faça perder a essência eu ouvi o último trabalho dele tem trap mas o trap dele eu não ouço como esse trap de agora eu acho que tem tudo a ver com a mensagem ele é um artista preocupado com a mensagem preocupado com o que está a dizer o impacto da mensagem o que a mensagem pode porque eu acho que é isso que traz a longevidade no artista quando tu ficas muito agarrado aquelas coisas muito fúteis chega uma altura aquilo ou deixa de ter interesse para ti mesmo ou então já não está na moda agora quando tu estás sempre ali quer dizer a tua verdade a música sai é orgânico e eu acho que isso faz dele um artista com um pés para andar durante muito tempo junto ao lado dele acho que é mais ou menos da mesma altura o Lizzy junto ao lado dele como é que chama aquele madia que eu levei uma vez o general do Freezy da extensão Fede Wilson vocês estão basicamente a citar artistas que eu posso identificar como sendo uma espécie de continuação do que nós somos em termos pelo menos em termos de liricismo de atenção a mensagem de fazer uma música que tenha fundo significado portanto vocês estão a citar esses artistas deixa-me fazer uma pergunta um bocadinho mais talvez que não que não que não vos atravesse tantas vezes em termos de vocês pensarem num artista como sendo alguém com quem vocês gostariam de colaborar ou com quem vocês gostariam de eu ia mergulhar aí eu ia mergulhar aí tá bom eu ia mergulhar agora artistas que fogem um bocado desse range de eleições o que também é difícil porquê? porque como tu mesmo disseste a escolha do que vamos ouvir passa também por aí pela identificação por exemplo falaste da da mob há uma música da mob que não tem nada a ver com o meu repertório mas eu gosto que eu vou levar vou levar vou levar eu gosto daquela energia gosto daquela 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 ideia gosto daquela eu acho que é um bocadinho disso quando tu falaste acho que tinha solicitado a Lotom para fazer uma participação eu encaro dessa forma assim o Lotom é um bocadinho mais camaleônico enquanto artista é um indivíduo que consegue estar em todas em todas as trincheiras possíveis aliás ele não só consegue isso artisticamente como ele já esteve em várias trincheiras o Lotom quando eu conheci eu conheci através do MC Kaba mas depois achou de quem ele se tornou o próximo logo de seguida pelo menos assim que eu me lembro foi o Half Tag e o Bob e anos mais tarde estava ele a formar os Calibrados e havia a cena da Mil Limambos e aquele pessoal todo que não tinha nada a ver com a vibe não tinha nada a ver com a vibe nem do MC Kaba nem do movimento horrorcore aliado do qual o Half Tag ao qual o Half Tag pertencia é um indivíduo é um artista que eu consigo ver que provavelmente consegue responder as expectativas de toda a malta que faz que faz rap é um e eu concordo contigo com a dica da energia que é provavelmente algo que mais gente da nossa geração precisa de aprender ou devia ter aprendido que é a questão que às vezes é fazer música que é só energia na verdade eu acho que todos nós fazemos isso todos nós fazemos isso mas eu acho é uma outra energia mas é uma outra energia eu acho que bom dia para mim bom dia para ti é uma música que eu costumo dizer sempre como diz o Daman São Mãos da Red mas é exatamente esse tipo de energia agora não tem aquele tipo de energia de club sim ou de dos BPMs ou seja lá do for ou seja lá do for atrair para a dança mas a ideia às vezes é não ser tão consequente liricamente e funcionar só pela vibe sabes também onde é que se calhar existe o handicap as pessoas que não fazem o nosso gênero de música olham para nós de uma certa forma por exemplo se eu convidar um artista que não tem nada a ver com a nossa vibe rapidamente ele se vai autodescartar aconteceu? sim já aconteceu aconteceu no Muzumbo nós tínhamos pessoas da nova vaga para fazer para trazer esse outro lado da coisa e as pessoas simplesmente foram se cortando não sei se por eles ou por nós mas a verdade é que não aconteceu com muitos dos angolanos eu tento vou tentar nos próximos tempos fazer rap com o pessoal de outras vibes para isso mesmo para conseguir também beber um bocado eu acho que essa mescla funciona bem acho que essa mescla funciona bem ele bebe um bocado do meu lado bebe um bocado sei que a coisa desvirtua aquilo que eu quero fazer é possível eu vou fazer uma pergunta agora e agora voltando a uma que eu já fiz mas agora casando com o Toca basta dizer agora sobre juntar energias com artistas que não sejam exatamente tão liricamente consequentes ou que não sejam do rap consciente essas várias expressões podem ser usadas para nos qualificar ou para nos colocar uma tag ou seja lá o que for vamos dizer assim rappers conscientes rappers liricamente consequentes rappers preocupados com a mensagem seja lá o que for muita gente no movimento e isso não é uma coisa exclusiva de Angola isso dá para observar isso em todo lado em todo lado onde há a rap muitos dos fãs pensam que um artista como nós vamos dizer assim agora vou qualificar se for um artista consciente não deveria nunca colocar a possibilidade de fazer música com um artista que eles consideram fútil vou dar um exemplo um dos artistas com quem eu desejo colaborar é o Piracnidio ok que eu acho que em termos de energia ele tem uma energia muito nice para um gajo colocar num refrão e mesmo colocar num verso e fazer a minha música dá uma cambalhota que não conseguiu dar até agora a minha música especificamente eu acho que precisa de um gajo com aquela energia com aquela vibe com aquela letra e eu sei que ele tem capacidade porque ele é um gajo inteligente e eu conheço muito antes dele ser essa persona que é hoje que é o gajo que escreveu aqueles últimos dois raps dele que se tornaram e pronto icônicos que se tornaram e pronto eu usei essa expressão mas agora lembrei-me que é o título de um deles que se tornaram icônicos porque trazem aquela aquela cena do rap de luxo que é uma coisa que muita gente antes dele tentou fazer mas provavelmente sem a experiência da tal vida luxuosa e que a cena não exato e ai 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 tipo tu não vive assim esses gajos gostam de fantasiar sobre vidas e eles não vivem nas músicas deles essa é uma crítica recorrente que se faz a muitos artistas do rap comercial mas no caso dele eu tô a bowling tu tens aquela tu tens tu percebes uma certa uma certa não tu percebes que é algo autêntico eu acho eu sinto genuíno e conhecendo um bocadinho conhecendo um bocado da vida dele privada eu sinto que tá ali uma coisa que é autêntica que é fruto de ter visto no mínimo ter visto ter vivido mas no mínimo ter visto pra conseguir transmitir daquela forma mas há indivíduos que por exemplo já vê críticas dirigidas a ele e eu imagino que no dia em que eu tiver uma música com ele muita gente vai se questionar mas o que é que se passa a fazer uma música com um gajo que fala sobre futilidades como se enquanto pessoa enquanto artista a nossa vida tivesse condicionado as expectativas dos outros e assim eu acredito que aquilo que eu tava a desabocar daquele mambo que é frequências as pessoas que estão na mesma onda que tu e essas pessoas vão entender quando ouviram o resultado da música e ver essa mudança essa cambalhota que tu estás a falar eles vão entender conseguem entender e vão porque um gajo não pode se preocupar aquilo de agradar gregos e trans não vais conseguir se tu fizer isso sempre o mais importante é de onde está a intenção eu só me preocupo com isso o resto já estamos a falar uns 10 minutos vou tocar o teu hinto que foi uma agradável surpresa quando eu ouvi a primeira vez voltou a ser uma agradável surpresa quando eu voltei a ouvir agora no disco eu já me tinha esquecido disso e a minha esposa e a minha filha ficaram maravilhadas a minha esposa já tinha ouvido quando tu me mandaste a primeira vez há um tempo atrás já tinha ouvido e pronto ela tinha esquecido eu também tinha me esquecido mas foi a reação melhor foi foi o Daniel da minha filha ouvir uma voz como essa num rap meu nome é Zai do Leste do Leste do Norte no Sul Cepa já não é exceco primeiro O primeiro passa a manteca Ai Isso aqui é o Zai Bajiluf, baby Bajiluf É o Zai Com quantos anos está o Zai agora? Vai fazer 10 em novembro Temos o MC Que gravou isso quando tinha 10 anos Gravou isso com 8 anos Remeta a pensar O que vocês pensam Do qual deverá ser O caminho profissional Ou de vida dos vossos filhos A minha pergunta não é Se vocês Já escolheram na vossa cabeça Porque é natural Que os pais façam isso A única coisa errada É o pai forçar o filho A seguir um caminho profissional Um estilo de vida Que provavelmente não interessa a criança Mas o que é que vocês Quando se põe a imaginar O que é que vai ser a vida dos vossos filhos Pensam exatamente? Alguma coisa relacionada com música? Nessa parte só tem uma Só tem uma exigência Tem que ter relação com música Vou tentar que toquem um instrumento Seja ele qual for Para terem essa relação com a música O resto vão escolher com o tempo Sim O que eu quero é expor ele ao máximo De coisas possíveis Para depois ele escolher o caminho dele Eu acho que ele sabendo Eu consigo ver que há muita gente Andar pelo mundo Que não sabe o que está aqui a fazer Não encontrou Não encontrou Não encontrou o seu talento ainda Há pessoas que vivem vidas inteiras Sem saber Do que é que gostaria A vida é que eles levou Toda vez eles Estão a fazer contabilidade Porque pronto É o que aconteceu Quando acabou o PUNIV Não conseguiu entrar Para aquela universidade Foi para a contabilidade E continuou E foi contabilista o resto da vida E há pessoas que até estão em sítios Que até podem gostar E diz ok É um mambo fixe de se fazer Mas nunca realmente encontrou O seu talento Não identificou o seu talento Nunca chegou a descobrir uma coisa Que realmente gostasse de fazer E eu acho que quando Tu expões a criança Ao máximo de coisas possíveis É para a probabilidade De ela encontrar ali O seu chamado É isso que eu quero É bem melhor Eu acho assim Eu concordo com vocês Eu acho que O papel de um pai Nesse aspecto É exatamente Dar instrumentos Eu acho que a música Eu também quero Que a minha filha tenha Tenha Uma relação com a música Que vai Que não precisa necessariamente Depois de escambar numa profissão Mas o que eu penso Que a vida A vida é tão atribulada Tão atribulada Que eu acho que Só tu Só teres uma Formação acadêmica De nível superior E blá 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 Ou teres aprendido Uma profissão qualquer Dessas tradicionais Não basta para te assegurar Eu acho que Tu tens habilidades E talentos Que te permitam Te reerguer Se alguma coisa No teu plano principal Não correr bem É importante Eu acho que a música É aquele tipo De atividade econômica Também Que sempre Que sempre é um caminho alternativo E se não for alternativo Pode ser o teu caminho principal Pode ser o teu ganha-pão Ou ser o teu escape Não fere Não fere Não fere com uma carreira acadêmica Uma carreira profissional Nós estamos aqui os três Cada um com uma área de formação Específica E a trabalhar em coisas Que não estão diretamente Relacionadas com a música E a fazer música Tipo uma coisa não fere a outra E eu acho que a música É Em termos de Necessidades espirituais É provavelmente A melhor forma De um indivíduo Educar uma criança No caminho Do bem E da espiritualidade E não estou a dizer Não estou a ser ingênuo A pensar que Na música só existem coisas boas A droga principalmente Sim A maior parte dos nossos heróis Morreu drogado Uma boa parte deles morreu drogado Os que não morreram Estão todos drogados Estão drogados Ou foram presos Assim Nós não estamos a dizer Falar que são heróis E são perfeitos Estamos a dizer A música em si E não as pessoas envolvidas nela Podem ser um caminho Para a realização Porque o pessoal Quando fala música É arte A arte no geral É para pintura Sim Sim Eu falei da música Porque é o que nós fazemos Mais Qualquer outra disciplina Minha filha nesse momento Está muito A cena de pintar A pintura A cena dela Ela gosta de música E dançar É assim que se diz Pistões cognitivas Isso é Hemisfério Norte Hemisfério Direito Hemisfério Esquerdo É bom que se desenvolva Os dois Os dois A pessoa cresce O indivíduo cresce Com essa Olha vamos ouvir um som Que é Provavelmente eu acho Vai ser uma das músicas Que as pessoas Que os fãs de rap Fãs mesmo de rap Mais vão Mais vão falar No EP do verbal Que é o Todos Nós Exatamente Porque eu acho que as pessoas O pessoal que gosta de rap angola É muito 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 focado na cena da mensagem política Muito Muito Documentário social e político E essa música responde bem a isso Todos cheios de panga Mas o lixo é no chão No passeio ou na estrada À vez em primeira mão O cabo é topo do clama O dono é topo da dama Quando é pra dar pra vinho É o primeiro que reclama Todos humildes Nós sofremos da aparência Luxo nos comanda Mesmo na miséria Com vergonha da pobreza Há falta a comida mesa Voltamos para impressionar Quem não interessa Donos do nariz Mas do ranho Ninguém se abusa Na hora da responsabilidade É dado fuga Na hora H Ninguém encara Ninguém se descorrupta Mas o morno vira o tara Compramos do acesso ao canudo Intelectuais Do primeiro beijo ao fruto Nós achamos mais Quem vem do prazer Hoje sofre Concorrência a mais Bunda, alergia Hoje é ciência Atributos a nais Vem lá no pirâmides Que é culpar O usar é botar o medo Você não faz mudar Ao menos tentar É como cuspir para o vento A culpa é de todos nós Todos nós Todos nós Todos nós A culpa é de todos nós Todos nós Do que é que nós somos todos culpados verbal? Tipo, que coisas ou que culpas é que cabem a cada um de nós? Ou nós somos inevitavelmente culpados de tudo? Por exemplo, nós os três aqui Temos a nossa cota parte de culpa Na questão do aquecimento global Cada vez mais ouvimos falar em doenças E doenças que se desenvolvem Algumas que voltam Que estavam adormecidas O mais recente caso é da peste bubônica Que se ouviu falar na Mongólia Na região da Mongólia, na China Do que é que nós... O que é que é essa cena da culpa coletiva? A culpa coletiva Vai no seguinte Enquanto seres humanos Independentemente do estrato social Da posição política Da posição financeira Nós Nós somos humanos E Enquanto sociedade Estamos aí num ciclo maluco Porque tudo o que nós fizemos Acaba nos afetando de uma outra forma Por exemplo O pessoal que tem muito dinheiro Acha que tem que se proteger E ficar naquela bolha Porque Enquanto eu estiver aqui Eu estou seguro Vou ter dinheiro Os meus vão sempre Continuar a estar bem Só que se esquecem Que do outro lado Tem outras pessoas Que por causa desta Esta bolha Continuam a passar mal E essas pessoas Vão ser propensos ladrões Propensos inimigos Da tua persona Da tua família Da tua maneira de estar Então É uma espécie Isso é uma espécie de karma Não é? Todos nós É do gênero Todas as nossas ações De alguma ou de outra forma Dependem também de nós Não é? Não quero aqui romantizar Que vamos todos ser bonzinhos E tudo mais Mas só a ideia De que às vezes Nós Estamos muito prontos A apontar o dedo Ou criticar E não olhamos Para nós mesmos E tentar fazer a diferença Está a ver? Só a diferença mesmo Não é querer ser perfeito Mas só fazer a diferença Em vez de estar sempre a apontar Considerar que Para todos os males existentes Todos nós Temos uma Temos uma Parcela de culpa Ou em algum momento É Ok Eu vou Passar agora Nós Temos tido muita conversa E pouca moça Passar agora Para a moça número 3 Do EP de Leonardo Que é o Imperfeições O que é o O que é o O que é o Que eu tenho Que eu tenho no rosto No espelho mostram Lembranças de uma infância De sonho E tinha pernas de menina Pele suave de criança Sem manchas Polo fofo da Zina Mas chegaram skates Depois chegaram moedas Quase abri um banco Mas conquistas Essas não se emprestam Fruto de palavras da Zina Que não ouvi Algumas delas Olhadas do Luís Que não reconheci Uma vela Para ti, meu velho Ainda bates aqui E não há um único dia Em que eu não penso em ti E desejar que talvez Ainda olhes por mim Faz-me entender Um bocado quem ajoelha e reza A irracionalidade de seres racionais A pureza de humanos passionais E perfeições que tornam Cada um de nós únicos Num mundo com mais de 7 bilhões de súbditos Se eu disser que somos perfeitos Ai, ai Dos sermos imperfeitos Ai, ai Alguns de nós só querem coisas para te dar Quando 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 A pessoa A que eu já me referi aqui Nas redes sociais Disse Não, não Tipo, eu acho interessante Porque Aqui Pelo menos Ouvir os vossos discos E a pensar sobre essas coisas Agora também Todos nós temos muito tempo para pensar Né? Com essa cena Do confinamento Ou semi-confinamento Temos muito tempo para pensar E eu sou o tipo de pessoa Eu amo que pensa muito Quando ele disse Que Que ouvia as minhas músicas Mas não Entendia Mas não entendia muitas das coisas O que eu entendi Disso Foi que É Epa Parece Uma história Sem necessariamente Uma moral Sem necessariamente Um julgamento Sem necessariamente Um herói E ao ouvir o Imperfeições Se lembrou-me disso É que muitas das nossas músicas São Basicamente Auto-análise Porque é assim Que eu encaro muito O meu papel na música Que é E às vezes as pessoas Vêm me dizer Agora eu vou interromper um pouquinho Mas é assim que a minha mente funciona Às vezes as pessoas Vêm me dizer Quando tem essas discussões Sobre o fã O fã Isso E a importância do fã O papel do fã Engraçado O Talico ali fez um Fez em termos um vídeo Sobre isso E eu repostei Mas as pessoas vêm falar sobre o fã E o papel do fã Eu penso sempre Eu não comecei nisso Por causa Da atenção das pessoas Sim Eu comecei nisso Como uma forma Eu não sabia na altura Eu não conhecia essa palavra E não sabia que havia isso Uma forma De terapia Porque eu era uma Pronto, eu era uma criança Um adolescente muito tímido E a música Permitiu-me Colocar aqui fora Todas essas ideias E palavras Que eu não tinha outro espaço Eu não tinha Pessoas da minha geração Com quem falar Eu não podia falar com os meus irmãos Mas eles Eles viviam Noutro universo Eu vivia num universo aparte Mas a música Possibilita-me até hoje Eu Como se estivesse Deitado no sofá De um terapeuta Colocar aqui Fora essas cenas Todos esses questionamentos Muitas vezes Um gajo não escreve Porque quer passar uma lição Porque quer ensinar alguma coisa Porque quer sair como herói Como perfeito de uma história Mas simplesmente Para descarregar nos ouvidos Seja lá quem for Toda essa Enxurrada E o que eu vejo Nessa música É que tu começas por Inicialmente falar Nesse primeiro verso De coisas da tua infância Que podiam ter afetado Para o resto da tua vida A tua auto-imagem A forma como tu te vees E tu Escolheste o caminho inverso Conseguiste dar a volta a isso E transforma E conseguiste derrotar Um possível problema Sem muito esforço E tens hoje A possibilidade de fazer Essa análise Em música Que muitos adultos Provavelmente Também fizeram coisas boas No passado Eles não tem como refletir Sobre isso Porque eles não tem Uma mídia Para colocar cá fora Tipo essas ideias E que eu acho O que falta Há muita gente Que ouve as nossas músicas Porque elas são muito pessoais São muito privadas E muitas vezes Nós não colocamos Todo o contexto Aqui fora Para que as pessoas Percebam completamente Tudo que vem aqui É que nós não estamos Nós não nos colocamos Sempre como heróis De uma história Como os perfeitos Que criticam Por exemplo Que criticam o governo E governantes Que chamam de gatunos Mas que muitas vezes O que fazemos É questionar A nossa própria existência As nossas escolhas E tudo mais Eu acho que isso tem Eu acho que isso tem Um bocadinho a ver Com aquele cérebro Que nós carregamos De Conscientes Estreve Então O ouvinte Ele associa O artista Consciente Tipo A política Comentário social Não sei quantos E muitas das nossas músicas Parecendo que não Não falam disso Está a ver? Embora nós tenhamos Esse cérebro associado A nós Nós O que eu acho Por exemplo O que eu tenho É um vibe De consciente Eu não sou Para Eu não sei qual Pela Para Para A definição De rapper consciente Que eu acho que eles têm Eu não faço parte Desse rapper consciente Eu tenho tipo um vibe Um vibe de consciente Só um paralelismo aqui Eu acho que agora Confundiste mais aquele Fan do Keita Não Porque eu acho que é assim Porque o range Também é assim Porque tu colocares As pessoas colocam Só para dar um exemplo As pessoas colocam O MC Kappa Que vamos dizer assim O MC Kappa Ele é na verdade Uma caricatura Nesse momento Não é nesse momento Ele é uma caricatura Isso Eu não digo isso No sentido negativo Eu digo no sentido Que ele representa Expressivamente Muito claramente Um gênero de rap E todos nós Somos colocados Dentro dessa Mesma categoria Que ele Solamente Porque nós Porque a nossa música Não é sobre coisas fúteis Sobre festas Ou sobre sei lá o que Porque as pessoas Não sabem muitas vezes Onde nos colocar Então assim Se esses gajos também Falam sobre isso E eles também são amigos Eles tem músicas juntos E eles também às vezes Aqui e ali Tecem um comentário político Eu especificamente Eu não vou nunca Conseguir deixar de ser Associado a isso Por causa De como eu entrei Na cena Mas já passou Mais do que Dez anos Desde que eu comecei Desde que eu comecei Essa viragem Na temática central Da minha música A temática central Da minha música Não é mais Política Política E isso é Muito antes Do Homem o Artista O gente está aqui lembrado Tu estás lembrado Todas as músicas que eu fiz Quando morei em Portugal Antes de sair o Homem o Artista Não estavam Excluindo a primeira Que eu gravei Não estavam mais viradas Para ali E parte da razão Pela qual eu Saí dos Filhos da Leste Exatamente isso Eu estava à procura De dizer outras coisas Que para mim Eram mais importantes Na verdade Era a principal razão De eu ter começado A fazer música Para eu preciso Um boi de merdas Na minha cabeça Que eu preciso De colocar Que eu preciso Então isso que eu estava a dizer O fato de nós Carregamos esse selo Faz como um artigo Os ouvintes Quando ouvem as nossas coisas Epá Em alguns casos Estão à procura de respostas Para a pergunta Que eles próprios têm Está bem? Por exemplo Ele perguntou Tipo o que é que tu defende Está bem? Às vezes que eles querem saber Tipo Pode ser algo Tão específico como Epá Tipo Essa nova lei Que saiu do aborto Não sei quanto O que a gente acha disso? Qual é o posicionamento dele? Então fica procurando uma música Que não tem sem resposta Está bem? Por que tu está falando Do mambo dele? Então Exatamente E então Eles estão à procura Dessas respostas E depois Epá Ouve imperfeições Esse mambo não está falando Nem está falando dos roubos Nem está falando da corrupção Não está falando desses mambo Então quer dizer E depois muitas vezes O que acontece Isso às vezes são Epá São comboios de pensamento Que estão rodando na tua cabeça Que estão acontecendo Numa fase da tua vida Em que ele se calhar ainda não está Ele não está Sim Então como ele não está lá Ele nem sequer consegue Epá De onde que isso está a vir? Por que que está a vir? Está a ver? Porque também Tem a ver com a abordagem dele Quando ele vai ouvir a música Ele já está Com uma predisposição A procura de certas coisas Que ele não vai encontrar lá Eu acho que é isso Um bocadinho que acontece Talvez Só para reforçar Uma das coisas mais caricaturas Que acontece comigo Depois desses trabalhos todos a solo Eu ainda ouço pessoas A me falarem Que descobriram um disco Por exemplo Por exemplo E já zerado Descobriram agora Em 2019 Foi para aquele um grande disco Mas na altura A pessoa tinha acesso ao disco Tinha abertura Para descobrir o disco Se calhar isso que tu disseste Não estavam no momento certo Para perceber O que eu queria dizer ali E se viram E não se viram representados Há toda uma geração De ouvintes Que estão nos vinte e poucos anos Esses claramente Quando os nossos primeiros discos saíram Eram Para crianças Ok Estavam nos oito Dez anos Não era só deles Passados dez anos Passados O homem artista vai fazer o quê? Dezesseis anos? Fez Agora Dezesseis Quatorze 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 Anos Tipo Tinha dez Ok Então Eu entendo que Porque eu também experimento isso Muita gente via falar do homem artista Como se fosse uma coisa que saiu há dois ou três anos E aí Virem fazer perguntas Mas Quando eu Consigo situar Tipo Em termos etários Eu entendo Ok Normalmente quando eu era criança eu ouvia isso do irmão mais velho Sim Agora que ele está na fase Em que eu estava Quando o álbum saiu Ele está percebendo Que aquela mensagem É para ele E ele está à procura disso Esse 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 gap Geracional entre Os rappers Eles como nós E E esse público novo É É uma das coisas É uma das coisas Eu acho triste Mas na verdade eles estão Eles estão a pegar Não Isso depois é que mantém Eu passei a ver isso como uma coisa boa Eu passei a ver isso como uma coisa boa Porque isso só justifica que a nossa música é intemporal Sim Isso é uma coisa excelente Mas sabe o que eu acho triste Gente E ainda hoje aconteceu E Epá Tipo No podcast eu falo boa das redes sociais Porque é uma fonte de informação e de experiências A forma como nós vivemos hoje Mesmo Mesmo antes da Covid Todos nós Interagimos muito com pessoas que não são do nosso Não são da nossa intimidade A boa parte delas é através das redes sociais Hoje houve um comentário numa foto minha Que era alguém perguntar por onde eu andava E isso é uma pergunta que eu vejo muitas vezes Pessoas que se dizem fãs da minha música E que não sabem que eu lancei disco nos últimos 5 ou 6 anos E muitas delas sabem do homem do artista E não sabem de mais nada que eu tenha feito depois disso Muitas nem sequer associam o Keita Mayana do homem artista Com o Keita Mayana do conjunto Nem sabem o que eu fiz O ano passado ou esse ano alguém me disse Nunca pensei que tu fizesse parte do conjunto de uma mulher Entendeu? Mas acontece muito O que vocês acham que pode ser feito Por pessoas como nós E as vezes eu tenho de dizer algumas pessoas com quem eu falo nas redes sociais Eu tenho 40 anos As pessoas as vezes não tem noção dessa diferença de idades Então as vezes elas acham que eu tenho a mesma disponibilidade Sim Que eu estou na mesma faixa etária E no mesmo lifestyle que elas E as vezes elas me dizem Eu quero te conhecer E elas acham que eu vou dizer Vem ter comigo aqui Eu estou tipo na esquina do sítio X Porque elas acham que eu sou um gajo que tem 25, 26, 27 anos talvez Não entendem Tipo um gajo em Angola de 40 anos Esse gajo está casado Esse gajo tem filhos Esse gajo tem um emprego Ou tem um negócio Ok? É o normal Para pessoas do meio urbano em Angola Mas muitos deles não associam Porque eles estão a conhecer um disco Que tem 14, 15 anos E eles estão a achar que esse disco é recente E depois Muitas vezes Por exemplo No caso do homem do artista Ainda mais por causa da idade da razão Onde eu digo A idade que eu tinha na altura E aquilo fica ali Tipo Eu sou um Peter Eu sou um Peter Palmer Tipo Eu não estou a envelhecer por causa daquela música É sério E então O que vocês acham que é possível fazer Para Eu não digo Levar mais música As pessoas Porque Mesmo Mesmo na altura Em que os nossos primeiros discos saíram Todos os nossos discos Não os primeiros discos Mas todos os nossos discos físicos saíram Muitas pessoas naquela altura Estavam dentro do movimento Não ouviram aquilo na altura Ok? Hoje ainda é muito mais É muito mais grave Porque tu não tens todos os canais Que tu tens antes E quando eu digo canais Eu estou a falar mesmo canais físicos Tipo Loja de discos Uma coisa que democratizava o acesso à música Era loja de discos O indivíduo poderia não ter a chance De comprar no dia do lançamento Mas ele depois ia a Trump Ia a RMS Ia blá 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 Ele sabia que havia dois ou três lugares Ele ia juntar dinheiro E no final do mês Ele ia para aquela loja Para aquela loja Para aquele sítio para comprar Hoje isso acabou O mesmo lançamento de discos Em passos da independência É uma coisa cada vez mais rara Por causa das dificuldades Em produzir isso Dava um outro episódio E a internet apesar de tudo Ela tem Num país com a renda média da Angola Que é muito baixa E com baixa literacia digital das pessoas Ela O acesso àquilo que nós produzimos Ainda é uma coisa muito restrita Não no sentido Eu não creio que seja no sentido Do que nós Como colocamos cá fora Mas no sentido das pessoas perceberem Como podem ir Sim Buscar Essas coisas Como podem ir Como é que Como é que eu posso estar Como é que eu posso estar antenado com o artista Porque tu pode estar antenado com o artista Por exemplo colocando assim Na tua rede social Eu vou marcar todos os posts desse artista Portanto sempre que ele postar alguma coisa Pum Eu vou receber uma notificação E eu sei o que é que se passa Então estás a responder já A tua questão Essa era uma das opções Na verdade Disseste mesmo tudo O que hoje temos equivalente As casas As discotecas Como nós chamávamos aqui As casas de venda de disco São mesmo os sites de streaming O que acontece Para não dar aquela sensação De que perdi Ele lançou e eu não vi As pessoas que se importam com a nossa música Que tem vontade de nos ouvir Tem mesmo que fazer Like, inscrição E apertar ali no sininho Por exemplo no caso do Youtube Para poder receber notificações Mas de outra forma Muita coisa vai passar ao lado Eu por exemplo Por mim Eu Há muita gente que também faz essa questão E eu acho isso estranho Porque eu até achava Que tinha a coisa a andar mais ou menos bem Mas Pelo menos Dois em dois anos Qualquer coisa sai Se não é coletivamente É a solo Mas eu tenho a certeza Que muitas dessas pessoas Que gostam Que te conheceram No formato Skebelá Escrevem no Youtube Onde é que andam Eles acham Que tu nunca mais lançaste nada Nos últimos seis, seta anos É absurdo É absurdo Eu acho que existe uma Uma Acho que a maioria Esmagadora dos ouvintes Epá É um bocadinho Epá Preguiçoso É o que vem O que bate Quer dizer São pessoas que não são donas Daquilo que ouvem Está a ver Sim Vamos falar Eu uso a plataforma O Deezer O Deezer Quando tu abres o Deezer Tu tens ali As playlists Que o Deezer sugere Tens ali Lançamentos da semana Logo Imagina isso como uma loja A prateleira inicial Sim Sim Tu tens as sugestões Tipo a sugestão do editor E blá 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 Epá Eu raramente Geralmente quando vou Por exemplo Para lançamentos da semana Eu abro Os lançamentos todos E eu escolho o que eu quero Eu nunca Nunca tiro as coisas da primeira prateleira Exato Porque quem está na primeira prateleira É o pessoal que tem Que tem labels Sim Que paga os ads Que fazem os mambos todos Eu vou procurar do que eu quero Então Eu acho que a maior parte dessas pessoas Não tem Não faz isso As pessoas ouvem Tá tá bem? E depois por exemplo Ele gostou muito do Skebelay Ouviu anos atrás E não sei quantos Curtiu não sei qual Mas depois nunca mais procurou Se ele ouviu hoje É porque Houve uma música qualquer De um de nós Ou de alguém que esteja associado ao verbal Eu sugeriu Tá? Que depois ele fez Ouviu verbal uma música nova Mas afinal ainda existe Eu gostava dela em 2001 Está a ver? E depois é que começa Depois começa a ouvir Depois começa a fazer aquilo que tu falaste Que é o backtrack Backtrack sim Afinal Afinal Eu acho que os mambos funcionam assim Porque não faz sentido alguém Epá Eu tenho algo tipo Dois ou três fãs Que são a memória Identificados Que esses juízes Epá Tudo o que eu ponho Tudo o que eu faço Sabem Esses são os identificados Obviamente que há mais Sim, sim Minha carreira não está sendo tão gato Mas a maioria esmagadora Epá É que curto um sonteiro Eu curto aquele Epá Respeito esse gajo Tipo Na altura que lançaste o teu álbum O básico se queria a volta daquilo Curtiu Gostou do álbum Não Mas depois não ouve mais Está a ouvir outros mambos Que vão lamentando Até chegar um dia que ele vai Tipo Dois ou três álbuns Depois desse que ele ouviu Vai parar num álbum que lançaste Em dois mil e Sei lá Dois mil e vinte e cinco Depois Afinal Ele lançou esses anos todos Está a ver? Eu acho que é mais ou menos assim que acontece Eu tive essas conversas Várias vezes Aliás, continuo a ter esse tipo Esse tipo de conversa E a tentar Estabelecer um padrão Não Tentar pensar numa forma mais É algo que me escape Porque eu não estou no ramo de tecnologia Eu não tenho uma plataforma Para divulgar música Mas o principal problema Do que eu tenho analisado Para mim o principal problema É a baixa literacia digital As pessoas não estão acostumadas a fazer Essa pesquisa Quantas vezes Como seja Já deve ter acontecido Alguém vem ter contigo No chat do Facebook A fazer uma pergunta qualquer De história Um facto qualquer E tu diz assim Meu, vai ao Google O tempo que tu estás perdendo a vida É comigo aqui Vai ao Google Escreve essa pergunta No Google E tu vai ter muito mais informação Do que aquela que eu vou te dar E vai ter outras fontes Além de só aquilo que eu vou te dizer Que pode não ser E estás a ver? Eu percebo por essas coisas Que muita gente, por exemplo Entra Na conta Na conta dele Da rede social Uma vez e outra E As pessoas As pessoas Que ele Os posts que deviam ser relevantes Para aquilo que ele realmente gosta Como ele Como a mineração relativamente Ele é muito baixa Por exemplo Eu sei que os vossos computadores O vosso Facebook O vosso Instagram Está tão Fez uma mineração tão grande Porque vocês são ativos ali E eles sabem exatamente Que tipo de páginas vocês gostam Tanto sugerir E os posts patrocinados que aparecem São sempre coisas Ou relacionadas Ou muito específicas As coisas que vocês gostam E para essas pessoas Muito pouco E se nos interesses Não está ali Rap Blá, blá, blá Muito mais as coisas Com a forma como O algoritmo funciona Em muitas dessas redes sociais Epá Coloca para trás Artistas como nós Vai sempre colocar para trás Artistas como nós A minha pergunta Vai ficar no ar Eu não estou a esperar Que vocês respondam a isso Porque é uma coisa Que eu também não tenho Na verdade a resposta O que é que pode ser feito Para nós Para que a nossa música Chegue no momento certo Eu agora estou a reformular A nossa música Chegue no momento certo Estou a dizer isso Para que vocês dois Estão prestes a lançar disco Porque a nossa música Chega ao nosso ouvinte No momento em que ela sai Em que ela é lançada Num espaço de três meses Porque em regra Qualquer disco Começa a perder O base O interesse Passados 60 90 dias Depois O que for acontecer Se essa pessoa tiver Encontro com o teu álbum Com aquela música Em regra Não é diretamente Através de ti É através de alguém Que ouviu E sugeriu E é claro que Alguém que sugere Ou um aplicativo Ou uma pessoa Ou uma pessoa Faz parte do tal processo De divulgação Isso não está aqui em questão Mas as coisas Por exemplo Artistas como nós Morrem muito mais cedo O tempo de vida De divulgação do álbum Morrem muito mais cedo Do que de um artista Estar numa major Que por exemplo Paga publicidade Tipo no Facebook Gasta 20 mil dólares Só com publicidade No Facebook 20 mil dólares No Instagram E alegria grande E provavelmente Deve ter Ações No Spotify E notidade Portanto Eu acho que a solução Pode estar aí no meio Toda vez nós Como artista Sermos um bocadinho Mais agressivos Em termos de promoção Talvez se calhar Gastarmos um bocadinho Mais de dinheiro Em fazer os nossos ads E não sei quantos Mas também existe Alguma coisa De lá dos ouvintes Os ouvintes também Tem que ser um bocadinho Tem que Tem que procurar um bocadinho mais Fazer as inscrições Seguir as páginas Sabe o que eu penso É isso assim Desculpa Desculpa interromper-vos Mas eu penso nessas cenas Muitas vezes Vou dar um exemplo Eu sei Que em regra Num dia Eu vou usar o Instagram Aqui não o Facebook Porque eu sou muito mais ativo Num dia bom Quando eu faço Quando eu posto alguma coisa Tipo nas histórias Num dia bom Eu tenho Eu tenho Eu vou usar histórias E não E não O feed E não o feed Porque no feed Tu não tens noção exata De todo mundo que esteve ali Porque tu só tens Os likes Mas os todos te dão Fielmente Quem viu Porque isso não Nem consegue fugir a isso Num dia bom Eu tenho Trezentas visualizações Trezentas e cinquenta Excepcionalmente Quatrocentas visualizações Eu tenho quase a certeza Que metade Dessas Dessas trezentas visualizações São aqueles Cento e cinquenta De todos os dias E desses cento e cinquenta Metade desses cento e cinquenta São aquelas pessoas que Invariavelmente Se eu postar alguma coisa Esse não vai chegar a elas Porque elas estão sempre lá E reagem E blá 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 E blá 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 Então tu estás ali Tu O teu alcance São trezentas pessoas E provavelmente Metade dessas trezentas pessoas São aquelas pessoas Que tu sempre vais impactar Então Mesmo que tu faças Um post a cada dois dias Um post todos os dias O teu raio de alcance Não vai mover Dessas trezentas Para mais trezentas Ou dessas trezentas Para outras trezentas Tu vais continuar A impactar exatamente Pelo menos as mesmas Cento e cinquenta pessoas De todos os dias Eu acho assim Quando tem a ver com números Quando está a falar de números Pois tu tens Assim Tu nunca vais Pô Até pode acontecer Tu tens o teu raio de ação Que é aquele garantido Ponto Isso pode variar Mas as variações Não são relevantes Mas quando consegues Aumentar o segundo Ou terceiro círculo Isso aumenta a probabilidade Está a ver? Se tu consegues recrutar Através de mambos pagos E que vais pagando De forma É pá Regular Não são aqueles orçamentos Gigantescos Das 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 labels Regularmente Tens um budget Razoável Dentro Dentro de algum juízo E fizeres isso Durante um longo espaço É pá Tu estás a potencializar Aumentar as probabilidades De Agora imagina Tu tens um gajo Que pode investir Que tem uma label Que investe Agora imagina Imagina quem investir Sei lá 20 mil dólares Em edge Você está vendo? A quantidade de pessoas Que isso pode gerar Para a tua página Não vai Então quando estamos a falar De percentagem Agora imagina Desses 20 Quando estamos a falar De 1% Epá Tu quando Eu quando estou a falar Eu já fiz anúncios pagos Em que pago sei lá 50, 20, 30 dólares Tanto a falar em 11 mil pessoas Que vão ter acesso àquilo Mas se você falar De 1% Do número De pessoas Que 20 mil dólares Conseguem comprar Estamos a falar de milhões de pessoas Estamos a falar de 20 mil dólares Sim Durante um espaço Durante sei lá Durante 3 meses 4 meses Depois do álbum E antes do álbum Quer dizer Então Eu acho que Na verdade Quando estás a falar De internet É mais democrático Mas acho que é mesmo Uma questão de números É números Está a ver? Quanto maior Potencias Probabilidades E assim como funciona É Infelizmente Não sei qual é a força Que a arte em si O produto Realmente tem Está a ver? Como as pessoas hoje Como as pessoas hoje lidam com arte Eu acho que é menos a arte Menos a qualidade do conteúdo E mais O base Por exemplo Há uma coisa Se calhar Se calhar Conseguem representar isso Um pouco Eu me lembro que há uns anos atrás Quando havia aquele Aquela disputa Do NES E o Jay-Z E não sei quantos Que ficavam tipo A pôr estatísticas De um contra o outro E não sei quantos O NES O NES tem muito poucos Tem muitos poucos hits Assim Top de billboards E não sei quantos O Jay-Z tem mais Mas há uma coisa Que o NES tem É que Em termos Eu não sei se é números Se é vendas Mas de alguma forma Eles conseguiam ter acesso A informação de que Álbuns do NES completos Foram muito mais ouvidos Do que álbuns completos Do Jay-Z As pessoas ouviam mais hits Do Jay-Z Tem muito mais hits Mas álbuns inteiros Quer dizer que tipo A tua obra A tua obra Como um todo É muito mais apreciada Do que pedaços Da obra do outro Entendeu? Tem muitos hits As pessoas ouviam hits Não sei quantos Mas consumiram o álbum Então Entendeu? Isso Epá Não sei qual é a informação Que isso dá Entendeu? É nice É nice Eu acho interessante Ter essa discussão E essa É uma pena Que nós não consigamos Ter essa discussão Com a mesma qualidade Quando saímos Desses pequenos Círculos De conversa Porque Se fosse possível Termos essas conversas Com outros Com outros grupos De indivíduos Eu acho que estava Aqui a surgir Um movimento E ideias E coisas inovadoras Para melhorar A situação De toda a classe Musical Principalmente do hip hop Bom Epá Estamos com uma hora E vinte e dois minutos E quarenta e três segundos Que músicas É que vocês gostariam de ouvir Para nós fecharmos? Epá Do meu lado eu gostaria de ouvir O Dança Slow Ok E tu Usuda? É Deixa a escolha para ti Ok Então vamos ouvir a última Andemofai Yes Então vamos começar com Dança Slow Do Leonardo Auti E depois Fechamos com Verbal Zula Tchau 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 E aí não vamos tocar os sons todos, vamos tocar só uma parte Espero que tenham gostado dessa conversa longa E pronto, vamos fechar com o verbal Zula e Andemo Faio Adu, perro, a luz, o labra, o verbal Zula, o rap Buda Eu escrevo barras, eu teço amarras Quando me ouve nas colunas, o terço agarras Porquê que não calas? Não és nem um terço do que narras É muito bem nesse rap e vocês são claras Desde o meu vir com os cintórios eu sou pirómano Só faz atingir o teu espelho no meu pior ano Isso é rimas de piar de cor, eu tô tabórmano Aqui o meu time é o melhor, o teu é engano Eu roubo barreiras mesmo que eu te obstruas Para chegar onde eu estou, tu precisas duas gruas Barras contra mim eu agarro e derretuas Toda linha que eu dropo em fogo, mesmo as superfluas Eu sou mega topo, meu flow, escorrega sou o teu som Bodega, yo, micro, entrega bro E Andemo Faio, tropa, tropa, mana, mano, cais Sobra grande dessa aldeia, todos os disparos são eleitais matrices A ponto para a cabeça se for para a Aniquilação